A gente vive num joguete de vazamentos de parte do processo de nome de pessoas que é inaceitável. Nós estamos num processo que cita esse nome e às vezes é um bandido corrupto que está citando o nome de pessoas e você já põe isso nos jornais, na imprensa toda, e eu não estou ocupando a imprensa, ela está fazendo o papel dela de divulgar, sem que nem mesmo uma apuração tenha se iniciado. Isso é muito grave e eu responsabilizo o Supremo Tribunal Federal por isso e o Procurador-Geral da República. Não é possível. Delegado vaza, delegado vaza, membro do Ministério Público vaza, pessoas que compõem o Judiciário vazam depoimentos e aí se diz que esse processo está em segredo de justiça. Então eu defendo que se dê transparência imediatamente, se divulgue os nomes, que tipo de denúncia tem contra as pessoas, para que aqueles que não têm culpa possam se defender. Essa lista precisa, já devia, ontem, já na semana passada, ser do conhecimento público. Agora também precisamos nós, que somos leigos na questão legal, saber se a denúncia ainda não foi feita porque não havia ainda elementos comprobatórios, cabais, para que essas denúncias e esses nomes fossem apresentados. Temos que ter também o entendimento sobre esses aspectos, para não estarmos querendo fazer um linchamento moral de pessoas que depois não serão envolvidas. Depois é como a calúnia, depois que você joga as penas no ar, vai ser difícil você coletá-las. Então essa prudência também é necessária. Agora é preciso que haja, ao mesmo tempo, uma rapidez das instituições que estão envolvidas nesse processo. Manter o sigilo não ajuda, né? Evidente que não. O sigilo, neste momento, é a pior coisa que tem.